Eu, porém, digo seis declarações de Meshir, Yeshua, Yeshua Hamashia, onde ele reafirma a interpretação messiânica da Torá. A religião ensina que Torá é tudo que está escrito nos cinco primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, mas do ponto de vista messiânico, do ponto de vista do discurso do Mashiach, Yeshua, Torá é apenas aquilo que veio do Monte Sinai, nas tábuas de pedra, e em caso de dúvidas ou controvérsias quanto à interpretação correta da Torá, qual a interpretação que vale em cada discussão da Torá, a interpretação que vale é a interpretação de Mashiach, do enviado do Deus vivo, que no caso aqui é Yeshua, por mais que a maioria dos judeus ainda não aceite. Yeshua é o Mashiach prometido, e a interpretação dele é a última palavra em termos de Torá. E esse é um pensamento explicitamente judaico, que vale para todos os fiéis. Não matarais. Vocês ouviram o que foi dito aos anteriores. Não matareis. E todo aquele que matar é condenado no julgamento. Eu, porém, vos digo, todo aquele que tem raiva de seu irmão, sem motivo, é condenado no julgamento. E todo aquele que diz a seu irmão, Haka, que no aramaico é, eu cuspo em você, está sujeito ao cinédrio, à assembleia. E todo aquele que diz, Lelá, idiota, é condenado à guirrana de fogo, no inferno. Texto de acordo com o original aramaico. Nessa declaração, Yeshua Mashiach, Yeshua Hamashiach, está comparando aquilo que a religião ensina, com aquilo que ele interpretou. A interpretação dele é a interpretação da Torá, que vale para o mundo espiritual. Não matarás, você não deve matar ninguém. E quem matar está sujeito ao cinédrio, quer dizer, ao julgamento humano. Aqui nessa fala, entra a compreensão espiritual da Torá. Yeshua falou sobre formas espirituais de se matar alguém. Note bem as falas dele aqui, que ele está penalizando a intenção de ofender, a intenção de humilhar, de magoar, de diminuir a pessoa, de eliminar a dignidade dela. E esse tema, dentro do universo judaico, tem a ver com aquilo que chamamos de Kavanah e Yetzirah. A intenção do coração e a capacidade de se entregar ao pecado. Se você nunca tentou matar ninguém, mas se você é ligeiro para ofender, se você é rápido em denegrir a imagem de alguma pessoa, você gosta de sentenciar as pessoas, de condenar, se você sabe ferir uma pessoa, sem precisar encostar a mão nela, isso quer dizer que você tem o dom de matar espiritualmente. Tem facilidade para julgar as pessoas, que é coisa que não cabe a nós. E a pessoa que é assim, ela está sujeita não apenas ao julgamento de Deus, mas também ao julgamento dos homens. E a Deus Eterno não autorizou os humanos a julgarem uns aos outros, porque quem julga, condena, dá a sentença. Quando um judeu fala sobre Kavanah, ele está exaltando a boa intenção do coração. E o pacto novo em Yeshua está basicamente todo calcado nisso, na intenção do coração. Yeshua leva muito em conta a intenção do coração da pessoa, e isso está claro em cada ensinamento dele. Se o teu espírito pessoal te leva a julgar alguém, a ofender alguém, diminuir alguém, o que não pode te levar a entender alguém, a ajudar alguém, a pacificar uma confusão? Não dá para caminhar com o Salvador se você não tem a intenção de corrigir sua alma, que é o real objetivo de caminhar com Deus. Corrigirmos as nossas almas para termos condições de viver com Ele para sempre. E quando se fala em Yetzer Hará, está se falando do quanto o ser humano é capaz de ser mal, de fazer o que é errado. É a inclinação que você tem ao pecado, é a sua capacidade de pecar. Yeshua diz no texto, se você chamar o teu irmão de louco, de idiota, no aramaico Lela, você está sujeito ao tribunal. O que ele quer dizer com isso? Não devemos nos exercitar no julgamento, na ofensa, em denegrir, em apontar. Precisamos aprender a conviver como família, precisamos aprender a ser família com o nosso próximo, o nosso irmão. O teu irmão, biblicamente falando, é quem? É aquele que tem a mesma crença que você. É aquele que está no mesmo Deus que você. E por isso, você não deveria ser tão rápido em julgar essa pessoa. Espiritualmente falando, ela é da tua família. Antes de chamar o teu irmão de louco, procure entender ele. Procure ajudar. Procure instruir. E se tiver que repreender, repreenda de acordo com o texto bíblico. É isso que a Bíblia ensina. E quando Yeshua dá esses ensinamentos, quando ele diz essas coisas, não é para todo mundo. Ele diz essas coisas visando a nossa relação com o nosso próximo. E o teu próximo não é todo mundo. As coisas que ele diz no texto sagrado são para nos incentivar, a nós que somos da mesma família espiritual, ao amor fraterno. Para estimular eu e você a olharmos aquele que tem o mesmo Deus que a gente, como um grande organismo familiar, como parte integrante de nós mesmos. Se eu tenho prazer em criticar, em ofender, sentenciar, em puxar o que há de pior numa situação, isso significa que eu ainda não vejo o meu irmão como irmão. Que você ainda não entende o que é a família espiritual. O que é ser família com outras pessoas, espiritualmente. se você ainda é assim, a tua alma precisa ser corrigida. Paulo usou uma frase interessante na Carta aos Romanos. Ele disse, se comer carne pode escandalizar o meu próximo, então eu não comerei carne por causa do meu próximo. Você entende essa declaração? Não tem a ver com carne nem com comida. Tem a ver com aqueles que são espiritualmente fortes devem ajudar os irmãos que são espiritualmente fracos para que consigam caminhar sem tropeços. É assim que nós exercitamos o conceito de família. Aprender a viver como irmãos, sendo que o cabeça da família é o próprio Deus. Em Deus e Atzvahot, os fiéis são uma família, um único organismo familiar. E na condição de família, eu preciso ser uma fonte de apoio para o meu irmão e automaticamente ele ser uma fonte de apoio espiritual para mim. Exercitar o conceito de família espiritual. Precisamos ser Kerilá com o nosso próximo, nosso irmão do caminho messiânico. Lembre-se que Kerilá não é como igreja. Igreja é outra coisa. A Kerilá não tem que ser uma instituição oficial com CNPJ e placa na fachada. Kerilá é apenas o coletivo de fiéis. Um apoiando o outro, um orando pelo outro, um aconselhando o outro, um exortando o outro, não se fazendo de maior que o outro. Mesmo que não se reúnam sempre, é preciso exercitar o conceito de família espiritual. Com isso, o que Yeshua nos ensina é não matarás a ninguém, nem fisicamente, nem ideologicamente, pois nem todos os fiéis têm o mesmo nível de força espiritual. Uns são mais fortes, outros são mais fracos espiritualmente. Se eu posso dar uma palavra cortante, capaz de entristecer o irmão e fazê-lo tropeçar, então eu preciso corrigir minha alma a ponto de ser capaz de fazer o oposto, de ser uma pessoa capaz de ajudar, interceder, pacificar, convivência espiritual com a família que eu tenho espiritualmente. A ideia é essa. Especialmente, Katharina M. forsoia a espiritual